Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje tendo o privilégio de conversar com o meu caro amigo, Coronel Cangerano, responsável pelo comando da Polícia Militar na cidade de São Paulo. São 12 milhões de habitantes a que o Coronel tem que dar tranquilidade e segurança nessa cidade, que, como disse no início, é maior do que a grande maioria dos países. Portugal, por exemplo, tem uma população, Portugal inteiro, menor do que a cidade de São Paulo. E ele é responsável pela Polícia Militar aqui. Nós estamos, como eu faço antes de continuar a conversa, eu gosto sempre de entregar um livro aos nossos convidados. Esse é um seminário em que eu coordenei parlamentarismo, realidade ou utopia, procurando analisar o sistema de governo e mostrando por que o parlamentarismo, no mundo inteiro, tem sido mais bem sucedido que o presidencialismo. Principalmente na América Latina, em que todos os países presidencialistas sofreram golpes de Estado. Enquanto os países parlamentaristas sobrevivem com muito mais tranquilidade, as mudanças de governo são feitas em nível de parlamento com voto de confiança, sem traumas, sem necessidade de rupturas. Nesse livro, o Bernardo Cabral, relator do Constituinte, também escreveu. Quero lhe oferecer. Muito obrigado. Agora, voltando ao nosso assunto do bloco anterior, falamos sobre o combate ao crime organizado e essa disseminação que se tivéssemos que tirar a punição do traficante, não só poderíamos fazer rentável e disseminado o tráfico de drogas, como ao mesmo tempo poderíamos ver que os que fazem esse tráfico, criando uma muito grande saúde do dependente, daquele que vai se tornar dependente, teria um campo livre. E que os países que adotaram não foram bem sucedidos, isto é, a liberação das drogas. E o amigo estava conversando sobre a potencialidade da nossa polícia de combater esse crime organizado, não só no campo das drogas, como também em outras áreas do crime, do furto, do roubo, do sequestro. Então, para que o nosso telespectador tenha noção, o seu comando de 12 mil homens, 18 mil homens, ele é dividido de que forma na capital? Para que se tenha noção de, com a presença da polícia militar, traz segurança. Ah, perfeito. A gente tem oito comandos de áreas, área norte, área sul, área oeste, três comandos na área leste, dois na área sul. Um comando representaria... São aproximadamente 3 mil homens, com 3 a 4 batalhões, cada batalhão com 700 homens. Nós temos aqui na capital 32 batalhões, um batalhão de ações especiais e 31 batalhões territoriais que fazem o policiamento ostensivo. E esse de ações especiais, como é que seria? É um batalhão especializado para atuar em operações especializadas. Então, a tomada de um espaço, atuar numa operação de busca, numa operação de abordagem, bloqueios. É um batalhão especializado. Agora, coronel, só para que se tenha noção, os senhores, em nível de armamento, os senhores estão atualizados nos armamentos para poder combater crime organizado que, não sei como, a toda hora aparece com armas de grande letalidade. É, perfeito. E São Paulo, a gente aprendeu ano passado, no estado todo, pouco mais de 9 mil armas. Mas não tivemos grandes apreensões aqui de armamento de guerra, armamento pesado, como acontece no Rio de Janeiro. Então, nesse aspecto de armamento, São Paulo não está tão ruim. É evidente alguns tipos de crime, notadamente roubo a carro forte, roubo a banco, explosão de caixa eletrônico. A gente tem observado o uso de fuzil, o uso de explosivo. Inclusive, são armas que a gente verifica sendo usadas em vários pontos do Brasil. A mesma arma. Isso requer que você tenha condições de atuar, você tem que ter armamento especial. E o próprio batalhão de ações especiais, ele é preparado para isso. Mas nós temos também aqui o comando do policial de choque na capital, também atua na capital, que ele tem também homens especializados para nos apoiar. Então, a matéria de armamento, nós temos plenas condições de fazer frente ao volume que nós temos aqui. E nesse embate, aqui em São Paulo, nós temos mantido a ordem de forma satisfatória, de forma vitoriosa. Nós olhando os índices criminais, olhando os resultados das operações, são 83 pessoas presas em flagrante por dia, principalmente por roubo e tráfico. E olhando o resultado final, que são os índices, estão em queda, todos os índices estão em queda. O próprio roubo de celular, que se fala muito, ele está em queda. O furto e o roubo está em queda, o furto e roubo de veículo está em queda. Então, nós temos índices, todos os índices aqui na capital de São Paulo, diminuindo. Homicídio é a cidade mais segura do Brasil, o setor de homicídio. O próprio latrocínio tem diminuído. Muito embora você mostre o vídeo lá da pessoa, é muito impactante. A gente entende a tragédia humana que é uma pessoa ser morta por causa de um celular. É uma tragédia humana. Mas o latrocínio é um crime que está diminuindo na capital. E, diga-se de passagem, o latrocínio que aconteceu na capital, o indivíduo foi preso. Os dois autores foram presos e vão cumprir a sanção penal conforme a persecução penal. Então, essa é a grande questão. O crime que é cometido aqui sofre, a pessoa é punida, a pessoa é presa, ela responde pelo crime que comete. Mas eu queria destacar que, mais importante do que essa questão de prender, de atuar, é a questão da presença física também da polícia. Eu queria destacar também a polícia atuando na comunidade, a polícia exercendo atividades de polícia comunitária, que é aquela polícia de aproximação, para você superar esse sentimento de insegurança, para você interagir com a comunidade. Então, temos projetos vitoriosos aqui, que a vizinhança solidária está se espalhando pela cidade. A Ronde Escolar e o ProERD, o ProERD é um programa de resistência às drogas, é muito relevante, porque você fala que a droga faz mal, isso é importante falar, a pessoa saber, a pessoa ter consciência disso. Então, essas ações preventivas, essas ações comunitárias, também têm muita relevância com isso. Isso, para nós, é muito importante destacar. Agora, Coronel, a imprensa, e eu tenho combatido isso, apesar de amigo, grande parte dos dirigentes de jornais, e escrever para os principais jornais do Brasil, mas eu tenho combatido, que dá impressão, às vezes, no Brasil, o coronel Cangellana, que o criminoso, quando é atingido por um policial, ele é canonizado. E um policial, quando é morto por um criminoso, sai uma notícia muito pequena no jornal. quantos militares foram mortos aqui de São Paulo em combate ultimamente? Em serviço, tivemos, infelizmente, um caso. Em serviço. Mas os militares fora de serviço têm sido? Fora de serviço, temos também mais casos, mas também aqui é um número pequeno e menor em relação a outros estados, e menor em relação ao ano passado. Então, a gente vive hoje uma situação mais segura. Mais segura. Agora, no Rio de Janeiro tem sido enorme o número de militares que são mortos lá em combate. Perfeito. Tem, inclusive, a ver onde as pessoas residem. Esse é um perigo também, não é? Perfeito. Mas, quer dizer, aqui em São Paulo houve queda nisso também. Houve queda nisso também. Ah, que bom, que bom. Coronel, eu só posso, realmente, vendo o seu trabalho, que eu tenho acompanhado, e vamos até convidá-lo para fazer uma exposição lá no nosso Conselho Superior de Direito da FECOMER, para que eles conheçam o trabalho, eu considero extremamente importante termos noção aqui, sobre os telespectadores do Brasil e de São Paulo, principalmente, como há uma preocupação. Hoje nós temos na Polícia Militar, entre Polícia Militar e Bombeiros, quase 100 mil soldados, quanto a que seria, aproximadamente. Perfeito. Enquanto que, todo o Exército Brasileiro, nós estamos em torno de 220 mil. Os senhores veem a importância da Polícia Militar. Nós, praticamente, 40% de todo o Exército Brasileiro como contingente da Polícia Militar em São Paulo. Coronel Cangerano, é uma alegria de tê-lo recebido no meu programa, foi uma honra tê-lo aqui no nosso programa, e espero que vamos ter outras vezes, em outros lugares, para continuarmos falando sobre o bom papel da Polícia Militar de São Paulo, no Estado de São Paulo. Muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. Espero-os novamente, senhores telespectadores, no próximo domingo. Lembrando que nós não estamos fazendo programas políticos durante esse período, porque, pela legislação eleitoral, nós não podemos fazer programas políticos, se não aqueles permitidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mas estamos vivendo diversos outros aspectos da cidadania, como hoje, conseguimos dar uma perspectiva do bom trabalho da Polícia Militar para os habitantes do Estado de São Paulo, através da palavra do Coronel Cangerano. Muito obrigado e até o próximo domingo. Legenda Adriana Zanotto